Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo testando meiquinhas novas E o foco do vídeo de hoje vai ser o teste da base nova da Anastasia A Luminous Foundation Que foi o último lançamento de pele dela Que assim, abalou a internet junto com o lançamento de várias outras bases As americanas estão gostando muitíssimo dessa base aqui Todas falando super bem, que fica super linda na pele A marca também lançou recentemente as Norvinas, né? No caso eu achei que seria apenas uma, mas ela lançou uma atrás da outra Essa aqui é a Anastasia Volume 1 Que muita gente gostou também, caiu muito no gosto do público Porque ela tem vários tons de roxinho aqui nas primeiras fileiras E nessas duas últimas são tons mais quentes É uma palheta super diferentona de tudo que eu tenho aqui na minha coleção É uma palheta que tem cores muito, muito vivas Tem cores, assim, muito intensas E a palheta, gente, é um soco de pigmentação Eu já usei em alguns dias Na verdade não é um vídeo testando mix propriamente dito Mas olha, muito promissora A fórmula deu uma melhorada, assim, muito significativa Ela tem um espelhão grandão Que é quase que uma penteadeira móvel Você pode viajar pra qualquer lugar Que você não precisa de espelho no seu quarto de hotel Porque isso aqui é uma penteadeira O espelho é muito maravilhoso E eu achei a embalagem muito bonita também É mais resistente Não é aquele veludinho que vai sujar conforme for passando o tempo É uma palheta que parece ser bem completa Porque tem marrons, tem preto Tem tons claros E tem muita, muita cor É aquela palheta que faz a gente sair da zona de conforto E a Norvina lançou o volume 2 Que tem aqueles tonzinhos, assim, bem aqua Bem piscina Um mood, assim, bem verão E a volume 3 Que é um mood totalmente autonal Cores, assim, quentes Tons de telha, ferrugem de folha Tons de verde árvore Uma coisa, assim, também Uma palheta muito bonita E já vai ser, gente Uma mini resenha Porque eu tenho usado esses produtos a semana inteira Mas eu tive problemas técnicos Na verdade, problemas de correria na vida E eu não consegui gravar antes Então vamos a esse vídeo Que vai ser um testando makes Mas já com uma resenha Com uma opinião um pouco mais formada De primer Então eu apliquei o primer da Tatcha Ela é uma base que peles oleosas Que estão curtindo esse acabamento mais luminoso Vão gostar da base Porque é uma base que ela não fica extremamente molhada na pele Ela fica vibe sequinha Mas com uma naturalidade Ó, eu vou aplicar aqui Pra que vocês possam ver a cobertura A Anastácia diz que a cobertura dela é pra ser média Ela promete uma cobertura média E eu super concordo Ela é bem média Ela não chega a ficar alta E ela não acha que ela seja Eu acho que ela pode até ficar mais levinha A cor Eu peguei uma cor mais de verão Essa cor é a 300C Que, gente, a cartela dela é complicadinha, viu? São 50 tons Mas é uma cartela que eu achei um pouco complicada Da gente se achar Isso por quê? Porque eu achei os tons dessa base muito amarelados Esse aqui é o 300C E mesmo assim puxa pro amarelo Então Eu não sei se quem é mais rosinha Eu acho que vai ter que dar uma boa pesquisada Com relação a tons dessa pele Mas como a maioria das brasileiras são amareladas Eu acho que não vai ter, assim, grandes dificuldades É porque eu tô muito branca realmente Mas eu acho que no verão Essa cor vai ser perfeita E tá vendo? Olha como ela fica bonita na pele Eu não, sinceramente, eu não tenho vontade nem de passar pó Quando eu aplico Inclusive já usei ela sem pó E eu achei que a duração me surpreendeu Foi muito boa E a Anastasia promete isso, tá? A base, ela custa 38 dólares Ela tem pump A embalagem é bem bonita, tá? Ela é bem mais bonita ao vivo do que em fotos O meu pump já tá completamente sujo A única coisa que eu não gostei foi esse foundation escrito atrás Porque, gente, escrever foundation é uma coisa tão óbvia, né? É uma base e você vai escrever base em inglês Tipo, pra quê? Seria tão mais bonita se fosse toda transparente Só com isso aqui escrito, né? Mas aí você vira isso aqui pra trás E tá tudo certo Uma coisa que eu gostei muito dela É porque ela não realça os meus poros Teve um dia que eu usei ela sem primer nenhum Eu só usei a base E os meus poros ficaram super tranquilos Engraçado que, assim, bases um pouco mais luminosas Elas tendem a realçar os meus poros Mas como eu falei Essa base é uma base que ela não fica molhada Ela fica sequinha Inclusive a Anastasia diz que ela é resistente à água Que ela cria um efeito luminoso natural e duradouro Mesmo sem pó E, olha, devo concordar com isso A formulação dela também é muito boa pra peles sensíveis Ela não tem álcool, não tem parabéns Não tem várias coisas lá listadas no site da Anastasia Então aqui tá a diferença de cobertura, tá vendo? Bem naturalzinha, bem cara de pele Então a Anastasia disse que ela uniformiza a pele Deixando uma radiância Ela não reflete e não oxida Eu realmente notei que ela não oxida mesmo não Ela tá um pouquinho escura e ela continua dessa cor Durante o dia Então eu gostei muito nisso dela Ela já tá um pouquinho mais Senão eu ia ficar tipo tramp, né? Porque ela já tá levemente mais moreninha E eu não acho que ela, por exemplo, ela fica Alaranjada durante o dia Ela fica essa cor aqui mais Amarelinha mesmo Porque depois que eu aplico o corretivo Fica bem próximo Do meu tom de pele Mas ela deixa realmente a pele Com cara de pele respirando Assim Ela não mascara Olha, gente O acabamento dela Ela vai dar mais uma sentadinha na pele Ela dá uma secadinha E fica, assim, bem bacana Para você encarar o dia Sem parecer, assim, aquela base Que você sente que vai derreter Ela não é assim Ela vai dar uma sentada Vou aproveitar para preencher a sobrancelha Com lápis da Anastasia Já que estamos usando Testando alguns produtos dela Esse lápis é maravilhoso É o Browiz Que é o lápis mais fininho Mas eu tenho um amor, assim, pelos produtos da Anastasia De sobrancelha Eu acho que ela é realmente Autoridade Precursora Depois todo mundo comprou, né A Benefit Em geral Mas eu gosto muito do Brow Definer Que é o lápis também Mas que ele é mais grossinho Aquela pastinha também eu gosto Mas eu não tinha muita maturidade Para usar a pastinha, não Eu vivia com a sobrancelha muito, sabe Escura E eu gosto muito da máscara Que eu testei de uma amiga A máscara dourada nova deles Que ao mesmo tempo que preenche Ela já fixa É muito maravilhoso Tem na Lu Na lojinha comprando com look Inclusive a lojinha Que tem na pronta entrega, né Que eu adquiri a base E também a paleta Ela tem o Duo Que vem um lápis E essa máscara aqui É muito excelente, viu Muito excelente Eu uma vez Fui num evento com essa minha amiga Eu me maquiei, tipo, de manhã Muito cedo Era 7.800 horas da manhã Fiquei até meia-noite E a sobrancelha, assim, parecia Blindada Uma coisa maravilhosa Essa máscara É porque eu sempre sou, digamos assim Sugada, né Pelo amor por paletas Porque eu preciso comprar Aquele Duo também Inclusive da Anastasia A gente falou que eu tô louca Muito tom dele Porque eu tô achando ele Bem rosado E as minhas bases Assim, muito amareladas Eu vou aplicar Um corretivinho leve, gente Eu vou aplicar Esse corretivinho da Fenty Que eu não tenho Um da Anastasia Anastasia não lançou Corretivo, lançou? Não me recordo Só um pouquinho De corretivo Só pra dar uma iluminadinha Esse corretivo também É bem levinho Ele não adiciona Muita cobertura Gosto dele também Porque ele é vibes Mais sequinho Ele dura bem Aqui na minha área dos olhos Eu só recomendo ele Pra quem não tem muita olheira Porque se você tiver olheira Ele não vai cobrir Engraçado que ele promete Alta cobertura Mas eu não acho Que ele proporciona Alta cobertura, não Eu gosto particularmente Porque eu não tenho muito Que cobrir aqui Nessa área dos olhos Quem precisa de cobertura Definitivamente Continua no seu Shape Tape Ou naquele da Too Faced Super Coverage Que eu não amo Mas muita gente ama Ou no da Charlotte Mas eu uso muito, viu? Esse aqui da frente É um dos corretivos Que eu mais uso Eu sinceramente Deixaria assentar A pele um pouco mais E sairia assim mesmo Mas como eu vou Aplicar sombra Eu acho que é preciso Dar uma leve assentada Que caso a sombra Caia Não faça Aquela baguncinha Básica Aqui embaixo Então eu vou aplicar Um pouquinho de pó Eu não adquiri o pó Da Anastasia Que ela lançou Junto com a base O pó Porque eu vi muita gente Falando que ele era Extremamente mate E de pó mate Eu já tenho O Peach Perfect Da Too Faced Que eu acho muito bom Que me atende Muito bem Então eu vou aplicar Esse aqui da Ruda Não vou aplicar Com esponjinha hoje Porque pretendo Aplicar pouco pó Só nessa área mesmo Aqui do corretivo Vou aplicar um pouquinho Dessa sombra aqui Mais clarinha Assim Pra formar Uma base Vou pegar um pincel Assim bem fofinho Esse aqui é da Dye Makeup Que eu não sei o número Ó E vou Aplicar Eu acho que Falando agora Aqui da paleta Porque ela mudou Muito A embalagem De uma hora Pra outra A Norvina Que é a filha Da Anastasia Que é a criadora Tá vendo? Ela é bem pigmentada Ela esfuma bem Que é a criadora Principal Dessa parte De sombras Ela vinha Naquele formato Daquelas paletinhas Há muito tempo Então tem muita gente Que coleciona Essas paletas Que não pode Ver um lançamento Da Anastasia Que às vezes Nem ama muito as cores Mas pra não quebrar A corrente do lançamento Ali das paletas Iguaizinhas Compra Pra ela ter mudado Eu acho que Dessa perspectiva De embalagem Total É porque eu acho Que ela atingiu Assim Um upgrade Nas sombras Uma melhora Nas sombras dela Que ela quis desvincular Com essas paletas Anteriores Na minha opinião Isso porque Gente As mates Elas estão esfumando Muito bem Sem esfarelar Eu não tenho notado Assim Muito esfarelamento Igual acontece Nas outras sombras Porque as outras sombras Eram assim Muita gente reclamava Que realmente esfarelava Apesar de macias Pigmentadas Maravilhosas De esfumar Como um sonho Esfarelava Então eu acho Que ela conseguiu Melhorar Nesse aspecto As sombras Não estão esfarelando Como as paletas Anteriores As mates Elas estão melhores Tá Ela atingiu Essa melhora Muito A gente Tá esfumando Muito fácil E assim Se você pega Um tom pigmentado Ele vai tipo Gritar a pigmentação Ali E ao mesmo tempo Ficar com as bordas Suaves Se você esfumar Direitinho Gente Tá muito 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 top Essa paleta Eu vou pegar A A3 Pra levar A marca Olha só Essa pigmentação Tá vendo Tá muito boa Gente Muito boa Eu acho que ela também Tá querendo levar A marca Pra uma pegada Mais profissional Vocês veem Que a embalagem Lembra um pouco As paletas Na Natasha Inclusive Questão De resistência De embalagem A questão Do tamanho Das sombras E a questão De que ela Aboliu os nomes As sombras Agora é A2 B5 Olha só Fica tão pigmentado Que eu tô até Dando uma suavizada Aqui Porque você tem que cuidar Viu Porque senão você sai Assim maravilhosa Drag Full glory Todos os dias As sombras As sombras Com brilho Que eu notei Assim nos dias Anteriores Que eu usei É que elas Não precisam De molhar Umedecer O pincel De aplicar Com o dedo Transfere Com o pincel Assim simples De aplicar A sombra Esse aqui da marca Por exemplo Transfere Todo o brilho Você não sente Necessidade De depois Vim com o dedo Pra sombra Ficar mais brilhosa Eu vou aplicar A1 Aqui com vocês Que é essa sombra Mais clarinha Assim Bem fadinha Eu achei O brilho Delas Não é aquele Brilho Da Norvina Não Aquele brilho Mais texturizado Aliás Tem uma Aqui que é Mas é um brilho Assim bem bonito Bem aparecido Olha gente Que brilho Lindo Dessa sombra Lindo 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 Olha o rosinha Como é que é Eu vou aplicar O rosinha Já tem uma texturinha Mas é uma sombra Brilhosinha Muito 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 linda Gente Isso tudo Sem Aplicar Primer de glitter Só trabalhando Aqui com o pincel Viu Tá bem Impressionante A transferência De brilho Dessas sombras Olha Que look Mais fadinha Ela lançou Os glitters Também Agora Que também São muito Maravilhosos Fico pensando Só no carnaval A gente se jogar Em todos Aqueles glitters Eu acho que Maquiadores Vão gostar Muito Dessas paletas Novas 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 Da Anastácia E desses Glitters Novos Aqui Embaixo Eu vou Aplicar Essa azul Meio Arrocheada D2 Aqui Ela é Bem Bonita Também Vocês estão Notando Que não Tá Havendo Assim Muito Esfarelamento Aqui Embaixo Geralmente Paletas Da Anastácia Você Vai Fazer O olho Tem Que Encher De pó Aqui Embaixo E Essa Paleta Não Não Senti Essa Necessidade São 25 Sombras Por 60 Dólares Ela é um Pouquinho Mais cara Que as Anteriores Que custavam Na faixa De 42 45 Mas Em compensação Tem o Dobro De sombras Praticamente Então Eu achei O preço Bom Ela elevou Um pouco O preço Mas Elevou Também O número De sombras Então Acaba Que o Custo Benefício É maior Especialmente Considerando Que os Pães Dessas Sombras Aqui São Maiores Do que Os Pães Das Sombras Anteriores Voltei Gente De máscara E já Dá toda A diferença No look Eu não Quis Aplicar Cílios Postiços Porque os Cílios Sempre Tapam Muito A maquiagem Eu queria Que vocês Vissem Bastante Esse look Meio Rosinha Meio Roxinho Com Toque De azul Eu vou Aplicar Blush Vocês estão Vendo Que Depois Que a gente Aplica Um Pozinho A base Não fica Mais Tão Escura Eu vou Aplicar Esse Blush Da Kaja Que ele É muito Maravilhoso Eu não Tenho Nenhum Blush Da Anastácia Eu já Apresentei Uma Amiga Com Ele Na verdade Uma paleta De blushes E é Maravilhosa Mas Mas Eu nunca Mais Vi Ninguém Falando Assim Era A paleta De Blushes Era estilo A paleta De iluminadores Deles Que eu Inclusive Vou mostrar Já Já Ai Que fofinha Né Gente Com o coração Eu acho Que esse blush Vai combinar Super Eu vou Terminar Os acabamentos Do olho Com vocês Eu vou Aplicar Essa sombra Branca Aqui Abaixo Da sobrancelha Rente Aqui a sobrancelha Eu acho Que um tom De claro Assim De branco É ótimo Que você consegue Clarear Também As sombras Preferia Que tivesse Um tom Assim Clarinho Mais iluminador Mais pro quente Já que temos Sombras quentes Aqui também Vou aplicar Um pouquinho Aqui também Vai dar uma iluminada Aí eu venho Com aquela A1 Lilazinha Por cima Eu vou Comparar Com a Norvina A1 E vocês vão Ver o quanto A Norvina A1 Ela fica Gente Atenção Orem pra mim Nesse momento Pra nenhuma paleta Se espatifar Aqui no chão A original Que é essa daqui Fica apagadinha Próxima A volume 1 Mas é uma paleta Que eu continuo Amando Ela também Ativa Esses looks Bem fadas Estilo Do que eu fiz Hoje Continua Assim Maravilhosa Soberana Na minha vida Porque eu amo Esses tãozinhos Mas a volume 1 Também é Fantástica Pra quem gosta De brincar Com maquiagem De fazer umas Makes Mais diferentes Mais coloridas Eu acho que tem Tudo pra amar Essas paletas De volume Que a Anastasia Tá lançando Porque elas são Assim Muito audaciosas Elas tiram você Realmente Da zona de conforto De iluminador Eu tenho vários Da Anastasia Aqui Eu sou uma verdadeira Anastasia Highlighter lover Tem esse Amrease Que ele é simplesmente O mais bombástico Eu acho que é o iluminador Mais poderoso Que eu tenho Eu tenho essa paleta Aqui também Que é muito Muito antiga Ela é muito boa Também É muito boa Pra uso profissional Quem trabalha com isso E tenho a da Nicole Guerriero Que ela é queridinha É a que eu vou usar hoje Porque ela tem também Esses tons Assim Mais rosados Né Uns tons mais frios Também Nos lábios Eu usei O batom da Kat Von Dina Cor Sense Que é um rosinha líquido E por cima Eu apliquei esse Aqui da MAC Que ele é bem Danoninho Ele é o Let's Mess Around Dessa coleção Assim Meio marmorizada Mas olha O gloss Do Kevin Aquan Daquele último vídeo Tá chamando Viu Esse gloss Que é o Glass Glow Lip Que ele tem umas partículas Muito perfeitas Ai gente Eu tô muito apaixonada Nesse look Ó o brilho das sombras É muito bonito Tá E elas Ó os mates Como ficam assim Suavezinhos Fica uma riqueza Realmente nos olhos Essa paleta Tá virando um xodozinho Igual a Norvina Original Já vai servir como resenha Eu acho Porque A não ser que vocês peçam Uma resenha específica Eu vou aproveitar e colocar E incluir o clipe de swatches Aqui também pra vocês Gente Aqui swatches rapidinhos Da paleta Norvina volume 1 É uma paleta Muito difícil de fazer swatches Porque ela é muito pigmentada Ela parece um pigmento prensado Então o swatch em si Ele parece um pouco manchado Mas na pálpebra Prometo pra vocês Que não mancha Esfuma super bem Ela é uma paleta Que a Norvina Chama de paleta De pigmentos Porque realmente Assim É pigmento puro Praticamente Mas de uma certa forma Olha esse preto Olha esse azul Isso é uma passada só Você não precisa Ficar voltando com a sombra Pra obter a pigmentação E as sombras São muito macias mesmo Olha Olha essa rosa A branca As com brilho São lindíssimas Eu tô apaixonada Nessa azul Nessa Meio rosê Meio vermelhada A base Que vocês não conseguiram Ver muito efeito Porque acabei aplicando Um pouquinho mais de pó Por causa do olho Mas prometo Que vai sair vídeo Aqui de pele natural A pele que eu estou usando Hoje A pele que eu habito No momento Que eu vou usar A base da Anastasia Sem selar nada Vocês vão ver O quanto Ela fica maravilhosa Quem tem a pele Com oleoso Um pouco mais civilizado Que tá gostando De uma naturalidade Uma radiança Tenho certeza Que vai amar Essa base Peles normais Também Porque ela fica Muito naturalzinha Sem ficar melequenta Peles secas Talvez achem Pouca luminosidade Talvez esperem Uma luminosidade maior Mas se você quer Uma base Você tem pele seca Quer uma base Pro verão Que não marque Não marque linhas Não marque poros Eu acho que talvez Essa seja uma boa base Pra você também Que eu tenho visto Muitos americanos Com pele seca Idolatrando essa base Eu acho que é um tipo De base Que realmente Atende Vários tipos De pele Eu acho que ela consegue Circular Por peles oleosas Por peles mais normais Porque ela realmente Fica muito natural Na pele E tem essa questão Da duração dela Que é realmente Muito boa Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Do look O que vocês acharam Da paleta Norvina Volume 1 O que vocês acharam Dessa chuva de lançamentos Da Norvina Da Anastasia Me contem também A paleta favorita De vocês Se foi a volume 1 A 2 Ou a 3 Até agora Eu acho que Não tem dúvidas Que a 1 É minha favorita Porque gente Tons de roxinho É tudo O que eu mais amo Um beijo A gente se vê Nos próximos vídeos Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho